Oi, pessoal, tudo bem? Sumi, né? Mas, gente, tá bem corrido pra mim, eu tô resolvendo um monte de coisas e depois vai ter mais vídeos aqui no canal, né, pra vocês explicando um pouco sobre a minha vida, a correria que tá, né, mas eu queria vir fazer um videozinho rápido aqui, especial, num vídeo do jeito que eu mais gosto de fazer aqui no canal, que é dando dicas, né, afinal o nome do canal é esse, dando dicas. Eu vou dar a dica de um produto que eu comprei, tá? Não ganhei, não é publicidade nem nada, até porque se começar a dar problema depois, eu vou voltar aqui e vou falar pra vocês. Como vocês já viram aí no título, né, eu vou falar sobre esse tira pelos portátil, que é um, a gente chama de papa bolinhas, né, pra tirar bolinha de roupa. Eu comprei na Shopee, eu vou deixar o link aqui, da onde que, né, do vendedor que eu comprei, é, mais uma vez falando, não é propaganda, assim, do produto, não ganhei pra falar por isso não, tá, gente? É, eu comprei esse produto, mas como eu testei, gente, pra mim tá sendo assim, uma terapia, eu tô amando ficar passando esse treino na roupa. E até bom que eu vou testando pra ver quanto tempo que vai durar, né? Vamos ver quanto tempo que vai durar isso. É... Gente, o aparelhinho é esse aqui, ó, é esse aqui que eu comprei. Ele é com fio, tá? Aí a gente conecta no... Naquele negocinho do celular, sabe? Do carregador do celular. Ou, acho que no computador também, né, qualquer entrada USB, ó. Mas ele é... Ele é movido a eletricidade, tá? Tem deles também, dele também, como movido a... A pilha, né? Que funciona a pilha. Só que eu falei assim, ah, não, a pilha... Eu já ouvi dizer que o a pilha, você gasta muita pilha. E esse aqui não, ligou na tomada. Você pode ficar lá fazendo um monte de vezes na roupa lá, que não vai... Você não vai ter que ficar gastando com a pilha, né? É... Gente, eu paguei nele, se eu não me engano, acho que foi 38 reais. Vou deixar o preço aqui, que eu já esqueci. Ele tem um pelinho aqui, ó, que a gente vai passando assim, ó. Assim, na roupa, ó. Aí ele meio que vai levantando o pelo e vem isso daqui e dá uma cortadinha aqui. É... E tudo que... Parece que ele vai esfugando, né, aqui pra dentro, o pelo. E entra tudo e cai aqui, ó. Tem um repartiçãozinho aqui, ó. Que a gente só puxa assim e o pelo fica aqui dentro. Aí você joga fora e encaixa aqui de novo, tá? Ele vem com uma escovinha também pra tá limpando as cerdazinhas. Gente, vou abrir aqui pra mostrar pra vocês como é lá dentro. Como que funciona. Ele tem essas lâminazinhas, tá vendo? Que vai passando na roupa e... E vai cortando com aquelas bolinhas, aqueles pelos em excesso. E esse disquinho aqui, ó. Esse disquinho aqui, você acha pra comprar também quando ele fica cego, né? Porque principalmente eu que tô passando estranho, tudo quanto é roupa que eu tô vendo pelo... Provavelmente vai cegar rápido. Então, eu já vou até comprar mais e vou deixar aqui em casa guardado. Porque, gente, isso aqui é bom demais pra passar na roupa. Ó, Jesus amado. Tô gostando muito, ó. Aqui em cima que liga, né? Você liga aí, desliga. E... Eu tô gostando muito. A primeira vez que eu vi esse produto foi numa loja... Numa fábrica de roupas que eu trabalhei. E nessa fábrica tinha, né? Às vezes a roupa ia pra lavar, a gente dava bolinha no... Principalmente no bordado. Aí, eles usavam isso e eu sempre tive vontade de comprar. Sempre. Aí, eu peguei... Comprei, né? Com muito medo de não gostar, de não valer nada. Mas me surpreendeu. Eu vou colocar o videozinho aí que eu fiz. Eu passando isso na roupa pra vocês verem o resultado. Pessoal, eu comecei passando aí nessa calça da Alice. Só que aí não deu pra ver direitinho como que tira. Mas eu passei na minha calça, vocês vão ver já já como que tira tudo, gente. Como essa calça aí, ela é estampada, não deu pra ver direito. Mas eu vou passar na minha calça pra vocês verem. Ainda bem que eu tava com uma calça de pijama cheia de pelo. Olha isso, pessoal. Olha o tanto que eu vou passando, ó. E vai saindo tudo. Olha como que tira todo o pelo. Essa calça minha tá lotada de pelo. Uma calça de pijama velho. Olha como que fica. Onde que eu passei e onde que não passei. A calça ficou nova no lugar que eu passei. Aí eu tô mostrando pra vocês como que eu faço pra tirar, né, o pelo. O bom é que ele não fica deixando o pelo voando. Porque o ruim da gente tentar tirar pelo de roupa, você tira de um lugar e passa pro outro, né? Aí não. Aí fica tudo armazenado. Aí é só bater lá no lixo que sai tudo facinho. Então, gente. É, vocês viram aí como que tira mesmo o pelo. Eu tirei pelo de muita roupa aqui em casa. Infelizmente, né, tem peças que a gente tira e o pelo acaba voltando, né? A gente vai lavar da bolinha de novo. Mas já dá uma nova cara na roupa, né? Quando a gente tira as bolinhas e tudo assim. Tem roupa que a gente gosta tanto e a roupa parece que fica velha, né? De tanta bolinha que vai dando. Tecido da bolinha mesmo. Isso aqui me surpreendeu bastante, tá? Muito mesmo, gente. Eu já vou comprar minhas lâminazinhas pra deixar aqui guardado. E espero que a maquininha dure, né? Que o motorzinho dele aqui, né? Não queim nem nada. Tanto que eu vou passar, eu espero um pouco depois. Dou uma desligadinha pra não esquentar, sei lá. Não tive esse problema de esquentar ainda não. Mas, é... Aí eu tô tendo o maior cuidado porque... Eu tô apaixonada com esse negócio. Gente, esse trem é bom demais. Mas eu tava vendo na Shopee lá e eu falei, saco-suppressa, saco-suppressa. Porque o que eu vi lá nessa fábrica que eu trabalhei, era um outro diferente. Não era dessa marca aqui, sabe? Top House. Que chama. Não era dessa marca aqui. Aí, o que tinha lá na empresa, eu não achei. Aí, eu vi até com a caixa um pouquinho amassada, mas isso é culpa dos correios, né? É... Aí, eu não achei da que eu vi lá, né? Nessa fábrica que eu trabalhei. Então, eu comprei essa aqui mesmo. Nessa Top House. E não me arrependi, não. Tá? Muito bom. E é gostoso a gente ficar passando isso na roupa. Eu assisti novela hoje. Coloquei a roupa, assim, na minha perna e fui passando. Muito prático. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje é daqueles vídeos de diquinha rápido, né? Que eu gosto de vir aqui dar pra vocês, né? Ensinar alguma coisa pra vocês. Mas, eu vou ensinar também. Gente, pra tirar pelo de roupa. Que eu aprendi, inclusive, no trabalho lá esses dias. Se você tá com uma roupa que tem pelo. Uma coisa que funciona bem também é aquela esponja de lavar a louça. Você pega aquela esponja nova, né? Lógico. Sem nunca ter sido usada. E vai pegar a parte verde dela, né? Ela tem a verde e o amarelo. E a verde você vai passando na peça. Tira todo o pelo da roupa. Bolinha. Tira tudo. Quando eu aprendi essa dica, né? Que, às vezes, você até conhece. Foi até uma colega minha de trabalho que me falou. Mas, eu já tinha comprado esse. Né? Mas, não me arrependo. Porque é gostoso ficar passando na maquininha. Aí, ele vai tirando todas as bolinhas. E essa dica da esponja. Ela tira bolinha. Tira pelo. Só que esse, o bom dele, é que ele apara bem os fios da roupa, né? Ele deixa o fio bem rente, assim, né? Ele não corta, tá, gente? Mas, ele apara e a roupa fica como nova de novo, né? Isso ajuda muito. Então, espero que vocês tenham gostado da dica. Beijo. Tô morrendo de saudade de gravar vídeo pra vocês. Gente do céu. Eu tô precisando voltar meus vídeos de rotina, de faxina. Vocês tanto gostavam, né? Mas, em nome de Jesus, eu tenho fé. Que eu vou conseguir voltar a gravar meus vídeos de novo, gente. Porque, é... Eu tô num momento de muita correria. Muita coisa pra fazer. Então, por isso eu não tô gravando, tá bom? Mas, morrendo de saudade, tá? De gravar vídeo pra vocês. Mas, graças a Deus, estamos todos bem, tá? Tudo bem por aqui. Pra honra e glória do Senhor. Muito obrigada por estar assistindo. Por estar acompanhando aqui o canal. Mesmo, né? Com tanta... Falta de vídeo, né? Que eu tô sumindo aí. Não tô aparecendo. E vocês continuam aqui. Eu só tenho a agradecer o carinho, tá bom? Muito obrigada. Beijo. Não esquece, ó. De clicar em gostei. Ativar o sininho. Tá? E compartilhar também com as pessoas aí. Sobre essa dica dessa maquininha aí. Que... Que ajuda aí a dar uma carinha nova pras roupas da gente. Tá bom? Beijo, pessoal. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.